O Festival Rock no Rioçado decorre nos dias 7, 8 e 9 de junho, no Parque de Santiago, em Setúbal. Vamos falar com o Pedro Gomes, da Organização, e com o Rui Duarte, dos Ramp. Acaixando. Muito bem-vindos. Tudo bem? Olá. Sejam muito bem-vindos. Fiquem à vontade. Vamos então falar aqui um bocadinho do Rock no Rioçado. Eu perguntava-vos, numa altura em que se fala tanto de festivais de verão que já estão aí a começar, e de festivais em geral, numa altura em que os festivais estão em alta, o que é que é preciso para distinguir um festival dos restantes? Olha, no nosso caso é muito fácil. O que é que a gente distingue? É pá, são bandas nacionais. Ok. Que é aquilo que ninguém faz. Ninguém faz mesmo. Apostar nos nossos, apostar nas nossas bandas, nos nossos músicos, pá, é na nossa música e no povo português. E vocês são um bocado abrangentes, mesmo dentro de um nível nacional, há estilos diferentes, há bandas mais antigas, bandas mais recentes, tiveram esse cuidado, não é verdade? É pá, tivemos o cuidado de querer mostrar e trazer para as pessoas num festival que pode estar tudo junto. Porque a música é música, pá, e rock é rock, rock é muito vasto, não é? Vai desde o metal até o rock mais ligeiro. Exatamente. Mesmo por isso. E lá pelo meio, cabem os grandes ramps também, não é verdade? Yep. Fomos convidados e temos bastante orgulho de estar presentes no rock engraçado. Vocês estão em casa, basicamente, ali da Margem Sul também. Sim, acabamos por estar em casa, mas curiosamente vai ser uma estreia na zona de Setúbal, porque Setúbal é assim, muitas das pessoas, se calhar, poderão não ter tido ainda e pode-se visitar a zona de Setúbal, é uma zona lindíssima. Sim, isso é verdade. E vai ser uma estreia na zona de Setúbal em relação a um festival. Esperemos que realmente as coisas corrompem nesse sentido. Aliás, o conceito, se calhar também devido a ser uma zona que sempre teve alguns problemas económicos, a zona de Setúbal sempre foi uma zona muito fustigada pela questão económica. E o conceito desse festival acaba por ser também diferente nessa perspectiva. A economia também está presente nesse festival, não é? Não, está presente, porque pelo que eu sei, por parte da organização, a intenção é criar aqui uma oportunidade às pessoas de terem acesso a um festival que tem um conceito diferente. O conceito é exatamente o conceito das pessoas terem capacidade financeira de poderem ir e de terem também acesso lá dentro a consumíveis que não são tão caros como é noutros locais. É um festival low cost? É um festival low cost. Não no sentido de ser low cost em termos de qualidade, mas em termos de possibilidade económica das pessoas. Claro, não comprometemos de forma alguma a qualidade, o cartaz que está, não é? Sim, um grande cartaz. De forma alguma. Há uma coisa que eu vou dizer, em nada, palco, som, luz, é tudo à grande e como deve ser. Em contrapartida, conseguimos arranjar aqui forma de fazer com que seja muito barato, 30 euros para os 3 dias. Para os 3 dias? Sim. Com direito a campismo, com espaço campismo, o pessoal chega a montar a tenda, não tem que pagar mais nada por isso. Lá dentro do próprio recinto, portanto, fica a morar dentro do festival aqueles dias, que é fantástico, por 30 euros. Pai, o passeário de 15 euros, quem quiser isso a um dia também. Exatamente. Para além disso, lá dentro, atividades e outras... É pá, vai haver muita coisa. Olha, vamos ter uma concentração motar, por exemplo. Boa. Para a primeira vez trouxemos as motas, para o Rock, juntámos estúdio, temos estúdio dentro do mesmo recinto. Há 4 motoclubes do distrito, que são o de Setúbal, o Pinhal Novo, o Montijo e o Chupacabras que se juntaram. Criámos o Biker's Place. Para essa malta, vai com a motinha, tem uma entrada própria, chega, entra, tem um par de estacionamento lá dentro, para a malta vigiada, para ninguém mexer, com todo o conforto. Estás a ver? Pai, mas aí cerveja custa 1 euro, imperial. Estás-me a aliciar como se eu bebesse cerveja, estiveste muito bem, se eu bebesse cerveja agora, ia lá. Pois é. Ia lá beber. Não bebo, mas bebo muita gente. Mas vou lá só ver. Olha, fala-me um bocadinho de... Vocês já são uma banda... Eu ia dizer histórica, mas pelos bons motivos. Pai, desculpa, desculpa. Nós estávamos a falar disto antes de entrarmos no ar. E os rambis existem desde 1989. E eu nasci em 88. E pá, eu acho isso muito fixe. Não, eu também acho fixe. Isso quer dizer que vocês são uma grande banda? Não, eu também acho fixe. Eu não tenho preconceitos nenhum relativamente a isso, nem vó orgulha nenhuma relativamente a isso. Claro que sim. A longevidade é um posto. Exatamente. E essa eu não me importo de ser um dinossauro. Completamente. Aliás, porque acho que é uma questão de atitude. E os rambis fazem parte da chamada guerrilha portuguesa. Nós sempre fomos subversivos. Sempre fomos outsiders, que conseguimos estar no meio dos grandes, conseguimos estar no meio dos pequenos e estamos lá sempre na guerrilha. Vocês já tocarem todo lado com todas as bandas. Eu acho que os rambis já fizeram quase tudo o que havia para fazer. E mais ainda, sendo uma banda que sempre estruturou o seu trabalho em Portugal, que é o mais incrível. É assim, eu falo por mim, eu acho que sou um idealista, muito graças à educação que tive de parte da minha mãe. E a minha mãe sempre me encurtiu um bocado o espírito de que nós temos de acreditar nos nossos sonhos e temos de ir mesmo à luta. E a minha mãe sempre me deu um bocado o espírito de que ser português era uma coisa extremamente importante. Não que eu fosse um nacionalista exacerbado. Exato. Não sou. Mas sempre fui uma pessoa que, por exemplo, nunca compreendia porque é que a seguir ao 25 de abril toda a gente renegava o fato de ser português. Eu vou um bocado desse espírito. Ah, falar de Portugal, se calhar sou de extrema direita. Eu posso ser, e assumo, que se calhar sou uma pessoa bastante ligada ao social, em termos de visão, digamos assim, daquilo que eu acho que a sociedade devia ter, mas no entanto acho que pode haver um orgulho positivo e saudável no nosso país em quanto daquilo que sabemos fazer bem e temos qualidade. Vocês têm mostrado isso enquanto banda e têm posto isso em prato. E é assim, mesmo nos momentos mais incríveis em que há mudanças a nível da indústria discográfica e que as coisas se alteram, os ramps arranjaram uma solução. Nunca estavam lá à espera de um budget de produção para gravar um disco. Os ramps têm de gravar um disco sozinhos, eles gravam um disco sozinhos. E temos os limites e impõe-nos os limites da qualidade porque eles têm de existir. Claro, claro. E tentamos sempre considerar que os ramps são uma coisa que ultrapassa os seus elementos. É uma coisa que já faz parte das pessoas, é um legado. Toda a gente fala. Toda a gente pretende só os ramps. Os ramps não são aquilo que são os elementos lá dentro. As pessoas que fazem parte, que são nossas amigas. São as que nos construíram. Já o mito. São 25 anos de partida com eles. Eu não sou o Rui Duarte. Quando falam em Rui Duarte falam dos ramps. E já me ultrapassa a mim. Foi a mesma coisa quando eu fui pai. Eu deixei de ser o Rui e passei a ser o pai de... Neste caso, eu sou um elemento dos ramps. Olha, há pouco tinhas falado de álbuns. O vosso último álbum é de 2009. Planeiam lançar coisas novas? Vai haver um best-off que já devia ter sido lançado. Agora, a anteceder exatamente a nossa apresentação no Rock in Rosado. Infelizmente, por questões contratuais, tem de ser adiado e vai acontecer só a edição no final de setembro, princípio de outubro. Infelizmente. Mas as pessoas podem estar descansadas que os ramps vão fazer uma passagem por toda a história. Ou seja, nós vamos passar por temas desde o primeiro disco até ao último. Há muito tema para passar. 25 anos, há muita história. Há muito tema para passar. Logicamente, não podemos passar todos. E aí vai haver sempre alguém que vai dizer... Falhou aquela, falta aquela, toca aquela. E nós vamos dizer que há falta, mas fica para uma próxima oportunidade. Então o vosso alinhamento aqui também vai ter best-offs, mas ainda não vai ser o que é um best-off, porque ainda não saiu o CD. O best-off vai ter coisas novas. Porque a parte de ser uma compilação de temas antigos, o que nós pensámos foi, em vez de estarmos só a regravar temas antigos, porque muitas das bandas fazem isso, regravar os temas antigos, por outro lado nós pensámos que isso poderia ser interessante, aparecer uma nova roupagem, aquilo que são os ramps em 2013, a tocar os temas, por exemplo, do primeiro disco, que saiu em 1992, e gravado em condições técnicas como existiu em 1992, e sem tradição nenhuma dentro do metal, mas por outro lado pensámos assim, não, eu acho que é importante se calhar as pessoas até ouvirem os originais e perceberem bem o que é que aconteceu. Vamos deixar as pessoas se calhar perceberem bem até a evolução técnica que existiu em termos da própria produção e as várias fases, e sentir a diferenciação entre os vários momentos, porque são discos diferentes, com concepções técnicas... E vão ver a banda a crescer e vão sentir o concurso. E vão sentir que a banda não foi sempre igual, foi uma banda dinâmica, porque às vezes há bandas que nós ouvimos o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto disco, as pessoas são sempre a mesma banda, nada aconteceu, e os ramps sempre tiveram uma característica das pessoas não conseguirem ouvir dois temas de um disco, ou três, e pensaram, já ouvimos o disco. Não, os ramps sempre foram uma banda um bocado estranha nesse sentido, e se calhar até sofreram com isso, porque sempre tiveram o estigma de onde é que os vamos encaixar. Eles são uma banda de trash, mas de repente podem fazer um tema que não é trash, que puxa para outra vertente, podem fazer um tema mais rock pesado, mas nós sempre gostámos disso. Nós vimos numa altura em que o pessoal que ouvia o metal ouvia Red Hot Chili Peppers, ouvia o grunge, ouvia, sei lá, eu, ouvia uma mescla tão grande, ouvia o esfeito não mora, ouvia uma mescla tão grande de bandas que até musicalmente nada tinham a ver umas com as outras. e nós... Mas é esse resultado que depois que... Não, mas acaba por ser uma fusão. Eu pessoalmente acho que a música é música, por exemplo, acaba por ser uma linguagem universal. Exatamente. E tu não tens de criar um conceito fechado e permanente para dizer, não, eu só sou isto. Não, eu acho que a música consegue ser muito versátil, porque os ramps fazem coisas, às vezes dispares, mas sempre com a personalidade dos ramps lá presentes. Meus amigos, se vocês gostam de música, se vocês querem ter uma banda, gravem esta entrevista, ouçam este senhor, as palavras dele são muito sábias. Ficava aqui a conversar a mais tarde. Não, e deixo aqui mais um conceito para o pessoal, que é, pá, esqueçam de formar uma banda para serem famosos no dia seguinte, formem uma banda por questão de música. Lá está. Fuck, lá está. É mesmo isso. Uma opção gigante para este senhor, é o maior, é o maior. Pá, muito obrigado. E a gente vê-se lá, não é? Vê-se lá, rock no Rio Sado, é verdade. Vamos lá estar. Queria que voltasse a relembrar onde é que o pessoal pode comprar os bilhetes. Olha, nos locais habituais, bilheteiro online na FNAC, na Vorten, nos CTTs, na ABF, ou no local, no próprio dia. Pá, está disponível em todo lado. Vão ao nosso Facebook, www.facebook.com.br ou então vão à nossa página, www.rogeriossado.pt, encontram lá os links todos para poder comprar os bilhetes, pá. Também no próprio local também vai ser possível. No próprio local vai ser possível também, portanto. 30 euros o passo nos 3 dias, 15 euros o passo 0, não é verdade? Tal e qual. Meus amigos, não podem perder isto. E cerveja há quantos? E cerveja há 1 euro, a imperial. 2 euros, 1 litre, não era para dizer. Boa música. Não é para ser surpreso. É mesmo para dizer. Muito obrigado, vocês surpreso. Muito obrigado por terem vindo até aqui. Desejo-vos o maior sucesso. Salve.